Gente, para encerrar a edição de hoje, nós vamos falar sobre os avanços que as mulheres têm conquistado na garantia dos seus direitos, mas também sobre as lutas que ainda precisam ser travadas. A roda de conversa é delas e o papo é sério. O Dia da Mulher rende boas reflexões sobre o quanto caminhamos e no que ainda há muito para avançar. Os temas são variados. É um dia para nós pararmos, refletirmos e falarmos, falarmos das nossas lutas, como por exemplo a violência obstétrica. Ele é um dado que até 2011 não foi divulgado, mas a partir de 2011, entre 10 mulheres, 4 relatam sofrer violência obstétrica. Outra grande luta é o número de estupros e principalmente estupros entre 10 e 14 anos, de meninas entre 10 e 14 anos, que acaba resultando em gravidez e acaba sendo notificado como gravidez na adolescência. Não é criminalizado o agressor, aquele que provocou a violência. A data lembra a luta por direitos, mas também por dignidade. Em pleno século XXI, a violência contra a mulher é fato, a ponto da rede criada para a proteção estar sobrecarregada. Apesar de nós termos um crescente nos números, nós acreditamos que se trata justamente da maior acessibilidade à mulher, que a violência sempre existiu. Só que esse aumento de números vem justamente de encontro a toda a política pública no sentido de denunciar. E acreditamos que agora, com esse número tão elevado de registros, precisa haver uma maior estruturação. A lei Maria da Penha e a lei do feminicídio estão na lista das conquistas, entre outras novidades. A lei Mariana Ferrer, que determina então o respeito na sala de audiência, porque muitas vezes a gente via a vítima, ela tinha coragem de denunciar, mas acabava ali na delegacia de polícia, no fórum, sendo humilhada ali, sendo ela questionada como a causadora daquela violência contra ela. Então a lei hoje, essa lei hoje foi muito importante, ela coíbe o processo, a busca da acusação contra o réu, e o réu fazendo sua defesa. E jamais se busca o ataque à vítima. No campo, também tem mulher buscando espaço. Sou agricultora, faço parte de um coletivo de mulheres de padarias comunitárias, né? E muitas vezes a gente não tem visibilidade no trabalho, porque além da gente ser mãe, ser agricultora, a gente ainda faz o trabalho. Então, hoje, a mulher tem uma sobrecarga muito grande de trabalho, então ela tem que ser reconhecida também, né? Então, por isso que a gente está aqui, para fazer luta, para mostrar que a gente está presente. As mais experientes compartilham o que a vida ensinou. As jovens querem um mundo de respeito. E a menina, que acabou de nascer, segue embalada, no colo, com esperança.